Quixadá é hoje entre as dez maiores cidades do estado do Ceará, graças ao trabalho do Partido dos Trabalhadores, graças a esse grupo de pessoas que defende o projeto político de melhoria para cada uma e para cada uma das pessoas que fazem parte do nosso município de Quixadá. Mas queria saudar aqui o nosso amigo Ayrton Buriti, companheiro, presidente do partido, dizer da sua alegria em estar começando uma nova campanha, a gente sabe, a gente sente isso. Saudar a minha amiga Edir, saudar os vereadores aqui presentes, Aldenu Moraes, Dadá, Adriano Severo, acho que desceu, o Ivan. Ah, está aqui a Adriana. Adriano, todos que estão aqui presentes, todos os secretários e secretárias que estão aqui também presentes, prestigiando e acreditando nesse grande começo, que eu estava até comentando com o Hilário aqui, disse que fui a algumas reuniões com o próprio governador, passamos em frente a algumas reuniões e nunca teve dois movimentos tão grandes que ele conseguiu angariar a gente, tanto na abertura do comitê do Hilário como aqui em Quixadá. E isso é de uma importância grande e mostra a força que o nosso Quixadá tem. E eu estou olhando aqui e vendo, uma das maravilhas, o site, que para quem não sabe, aqui na Praça José de Barros, nós temos um ponto de internet gratuito. Quem quiser trazer o seu computador, abrir aqui, é gratuito. O computador está aberto, no site da nossa deputada Raquel Marques, abrindo e mostrando todos os seus eventos. Mas dizer do compromisso que nós temos. Sabe, Raquel, eu toda a vida que falo de você, eu até me emociono e fico muito gratificado que eu acredito que até mesmo o seu marido nunca teve um benefício tão grande e nunca teve tanta verba como nesse pouco mais de um ano e sete meses que nós fazemos parte de você. Você é a única deputada que colocou muita verba no Quixadá, mais de um milhão e meio de reais. Só na minha administração, ela trouxe o posto de saúde do Joar, a unidade básica do Joar, a unidade básica do Sabonete, do Jatobá, a unidade básica do Centro, o Centro de Saúde da Mulher, carros, a estrada do São Bernardo, estou vendo aqui o pessoal do São Bernardo. Muito boa a estrada lá, não terminou ainda, hein? Eu estive lá, mas não terminou ainda, ainda está só 50% feita. O calçamento do Espinheiro. Então, gente, se você somar isso, cada posto desse é 100 mil reais, mas não é só o posto. Para você comprar equipamento é mais 50 mil reais, então cada posto desse foi em torno de 150 mil reais. Só na minha administração, a nossa deputada colocou mais de 500 mil reais, só nesse um ano e sete meses, em benefício da nossa comunidade, do nosso povo e do nosso Quixadá. Além de outros grandes feitos que ela fez no nosso Estado, como a carteira gratuita, que o governo do Estado aposou, são mais de 25 mil carteiras por ano, que são distribuídas gratuitamente. Só aqui em Quixadá, a última vez, foi 1.200 carteiras. Pode ter algum mototaxista, alguma pessoa que recebeu gratuitamente essa carteira. Falar de Hilário é falar de companheirismo, é falar de liderança, é falar de compromisso, é falar de Quixadá, um representante fiel do Quixadá. Olha, a gente agradece por tudo que o nosso Pimentel trouxe para Quixadá, por tudo que o nosso Pimentel, através do Hilário, implementou no nosso Quixadá. E a gente sabe que não foi pouco, que foi muito para Quixadá, escolas modelo, polo de lazer, muito que através da administração do nosso Hilário Marques, o Pimentel conseguiu trazer muito. E companheiro, é de grande importância e de grande valia que os nossos projetos continuem. Quixadá sabe do compromisso que a Raquel tem, sabe do compromisso que o Hilário tem. Se um deputado federal trouxe tanta coisa para Quixadá, você imagine um senador e um deputado federal, genuinamente quixadaense, um deputado federal, nascido aqui em Quixadá, na antiga maternidade, filho do Dedé Preto, motorista do abrigo de táxi, indo à Brasília, e vai trazer muito mais benefícios para o nosso Quixadá. Temos muitos projetos, temos muitos projetos lá. Temos as verbas do Hospital Andácio Barroso, que precisamos tê-la, e eu tenho certeza que você lá vai trazer. Temos vários outros projetos, como no turismo, como a construção do polo de lazer, do Renascer e do São João, que é um compromisso que nós temos também para trazer para o nosso município. Temos o nosso turismo, que é a Estrada de Ferro, que vai fazer turismo, que vem do São João dos Queiroz, ou do Daniel de Queiroz, passa na sede do município de Quixadá e vai até a Joatama. Temos o compromisso do turismo e do grande centro de eventos, que nós queremos construir lá no Cedro, através de aproveitando aqueles galpões, para construir um centro de eventos, um centro de apresentações de museu, de restaurante, um centro de eventos, de apresentação de feiras. E temos também as nossas rodovias, a mobilidade urbana do nosso município, que precisamos, com você lá, trazer para o nosso município. A continuação da Avenida José Caetano, a duplicação da Plácia do Castelo, da Ponte do Putiú, até o Belas Artes, a Avenida Beira Rio, que vai trazer lá da José Caetano, até aqui a Plácia do Castelo, e a grande avenida que vai do Gessário até o São João. Então, companheiro, nós não podemos deixar que esses projetos, implementados por você, e pensados por você, deixe passar em branco. Que Xadá precisa desenvolver, que Xadá precisa trazer muito recurso, para poder gerar emprego, renda. E você, juntamente com a Raquel, juntamente com o Pimentel, é a nossa certeza de um desenvolvimento cada vez maior, e mostrar muito às pessoas, de que quem está errado não é o Xadá. De quem está errado não é o PT do Xadá. Que o PT do Xadá é diferente, que o PT do Xadá é direito, é honesto, respeita o povo e sabe que daqui só sai pessoas com compromisso e tem a certeza que o benefício do nosso município nós vamos ter. Então, companheiro, nós temos confiança, acreditamos no seu trabalho, no trabalho da deputada, no trabalho do José Pimentel, que o nosso município vai ter um crescimento muito grande, vai ter uma, a nossa população, vai dar resposta a muitas pessoas de que o que Xadá é independente, de que o que Xadá é diferente, e que o que Xadá vai dar exemplo para todo o estado do Ceará e mostrar a sua força, elegendo o deputado estadual, elegendo o deputado federal e o senador José Pimentel. Boa noite a todos, que Deus abençoe a cada uma e a cada um de vocês.